Hoje eu vou mostrar a vocês como é que faz uma escada feita com tubo de PVC. Eu cortei quatro pedaços de tubo, sacei, agora eu vou fazer ela para fazer aqui uma escada dois de um, vai servir para ela trabalhar assim, que ela vai ficar, e também eu vou fazer ela virar para ela ficar grande também. Eu vou colocar os parafusos, vou colocar as travessas nela, e vai ficar bom porque ela é maneirinha, e você compra os tubos de PVC que seja resistente, que nem esse aqui, que esse aqui é grosso aqui, e você vai fazer uma escada boa, simples de fazer, e daqui um pedaço eu vou mostrar a vocês, eu fazendo ela, colocando as travessas, e terminando para mostrar a vocês como é que vai ficar. Está feito aqui mais um vídeo feito com a escada que eu comecei a fazer, que eu ia mostrando, que é toda de cano de PVC, aí comprei os parafusos, coloquei nas cábulas, aí comprei um pedaço de uma ripa, mais grossa, e furei, e saí com o cano, você pode ver, ela aqui ó, toda já feita, parafusada, ela abre, essa de alumínio, desse jeito, se você botar aqui, você pode subir, tranquila, você pode subir, e aguenta bem, é bem, ficou bem resistente, e boa mesmo, a origem, a moda mesmo, e para você precisar trocar uma lâmpada, limpar um fogo, fica fácil assim, que ela é maneira, que ela é toda de PVC, e não enferruja, né, é alumínio também não enferruja não, mas essa aqui também não enferruja não, que é toda de cano, e essa é madeirinha sagaba, que é toda madeirinha boa, comprei, e é tudo no parafuso. Fica simples de fazer, vocês podem, com aquela pessoa, fazer uma escada dessa, comprar um tubo, um tubo bom, vocês comprem, de PVC, e faz a escada do jeito que vocês querem, é maiorzinha para maior, e menor, e está feito aí, mais um vídeo, aprovado, e valeu, até o próximo, se Deus quiser, e um Feliz Natal, e um próximo ano novo, para todo mundo. Obrigado.